10 horas e 9 minutos e a gente abre falando sobre o julgamento que já começou no Supremo Tribunal Federal para decidir de uma vez por todas quem é que vai ficar em definitivo com a vaga de deputado de Deltan Dallagnol que foi cassado. A vaga do Deltan está sendo disputada na Justiça por Luiz Carlos Raul do Podemos, mesmo partido do deputado cassado, e também por Itamar Paim do PL. O Raul, por enquanto, está com o cargo por uma decisão individual do ministro Dias Toffoli do Supremo e a gente vai conversar ao vivo agora com a Beatriz Frenner para saber como é que anda esse julgamento na manhã de hoje. Bom dia para você, Beatriz. Oi, Rafa. Bom dia para você, para o Escola. Boa sexta-feira para todos. Essa votação começou, portanto, a zero hora desta sexta-feira. É um plenário virtual, então os ministros têm aí essa janela de horário até às 23 horas e 59 minutos de hoje para acessar e computar lá o voto deles, o que eles entendem dessa proposta, o que eles entendem desse texto e definir se eles votam ou não com o relator, que é o ministro Dias Toffoli, que adotou uma decisão monocrática, colocando, restituindo esse cargo, então, para o Raul ao invés do Itamar Paim, do PL, como foi definido pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná. Até o momento, já votaram junto com o relator, ou seja, para que a cadeira fique com o partido Podemos, através do Raul, o próprio Toffoli, que é o relator dessa decisão, o Alexandre de Moraes e também o ministro Gilmar Mendes. A gente lembra, reforça, até às 23 horas e 59 minutos, os demais votos podem ser computados, mas já temos uma maioria aí colocando essa vaga, mais uma vez, para o Podemos. O julgamento, então, está em cima dessa decisão do Dias Toffoli. Por que tem isso sendo levado lá para o STF? Porque o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná fez até a diplomação, definiu e destinou a vaga para o Itamar Paim, do PL, isso porque nenhum outro candidato do Podemos tinha atingido o quociente eleitoral, que era de mais de 200 mil votos para o Estado Federal, 10% do eleitorado paranaense. O Itamar Paim tinha atingido, através do quociente da sigla, ele seria o próximo da lista, no entendimento do Tribunal Regional Eleitoral. Mas aí o Podemos falou, opa, pera lá, já tem jurisprudência, já tem outros entendimentos que apontam que quando vem aí para cargo de suplência, para ocupar uma cadeira, seja por uma licença ou por uma cassação, como é o caso do Deltan Dallagnol, o quociente eleitoral não entra nessa jogada. O caso tem que ficar com a cadeira do partido, com o partido que fez essas votações. A gente lembra que o Deltan Dallagnol teve uma expressão, uma votação muito expressiva para o Podemos, com 344 mil votos, por isso que a sigla lutou, buscou a justiça. E agora, até esse momento, a gente vê, está conseguindo reconquistar essa vaga. Volto com vocês. Daqui a pouco a ABE volta atualizando, inclusive, porque como ela bem lembrou, o julgamento abriu a zero hora, a tendência é que a gente tenha ainda hoje uma confirmação a respeito dessa situação e, por enquanto, está dando raul aí no placar, escola. E seria uma tendência, pelo menos é o entendimento da corte, seguindo o voto, ou pelo menos a decisão monocrática do Dias Toffoli. E Raul talvez não encontre tantos problemas assim para continuar nessa vaga do Deltan Dallagnol, até em função daquela fala lá do comecinho, lá dessa discussão, do Alexandre de Moraes, que já tinha dito que a vaga do Podemos fica com o deputado, o suplente do Podemos, e não com outro partido. O entendimento para que o PL assumisse na vaga do Deltan Dallagnol foi do TRE, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Paraná, que entendeu que o Raul não tinha feito a quantidade de votos mínimas para poder assumir a vaga, inclusive uma vaga que foi conquistada com 344 mil votos. Pois é, vale dizer que o seguinte, a gente vai desdobrar o assunto, até porque o Podemos agora ofereceu aí um emprego, o Deltan Dallagnol perdeu os 41 mil reais que ele ganhava com essa cassação, ofereceu um emprego para ele. A gente vai voltar ao longo da manhã para trazer os detalhes, mas só para fazer uma pontuação, fica a impressão de que tudo que o Tribunal Regional Eleitoral resolve, quando chega lá em Brasília, muda. A gente tem o entendimento aqui que o Deltan deveria ser cassado, aí foi, aí nomeia o Itamar Paim, agora chega lá em Brasília, não é, é o Raul. Então parece que estão sempre, digamos... Estamos falando de duas justiças, pelo jeito, né? Duas justiças, tem entendimentos muito diferentes, cada um deve ter estudado num lugar, porque chega, porque você vê uma instância, uma coisa, chega na outra, reverte tudo, e a tendência do judiciário é sempre confirmar ou reformar pouco o que aconteceu em primeira instância. Então a gente vê um choque de gestão dentro da justiça eleitoral. 10 horas e 14 minutos.